Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da AmoVascoTV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a AmoVascoTV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, ó, o Vasco continua naquela saga, né? Espero que não vire uma novela. Questão do treinador, né, cara? Tudo no Vasco atualmente está virando novela. Demite o CEO, aí entra o CEO interino e aí não consegue ninguém no mercado. E aí deixa mesmo o interino, vira o CEO mesmo, oficial. Daqui a pouco demite o diretor técnico, Abel Braga. Até hoje, irmão, até hoje não tem um diretor técnico. Lembra quando demitiram Barbieri? O tempo que demorou para contratar um treinador? Tudo na gestão da 777 é lento, é demorado. A gente chamava o Paulo Brax de Paulo Tartaruga. A gente apontava o dedo na cara dele, culpando ele. E agora ele foi embora e as coisas continuam demorando. A gente vê que a culpa não era do Paulo Brax. Irmão, vários nomes especulados, né? Agora o diretor executivo chegou. Mais de mês depois que o Alexandre Matos foi demitido, chegou o diretor. Beleza. E agora? Um monte de nome na mesa, um monte de nome especulado, um monte de nome sendo sondado. Dessa vez, o nome do treinador Pepa. Lembra do Pepa? Português, que veio para o Cruzeiro. Irmão, horroroso, maluco, trabalho horroroso. Está sendo especulado para assumir o Vasco. Todo mundo que trabalhou no Cruzeiro com o Pedro Martins vai ser especulado, né? Pepa está sendo especulado, né? O Pesolano está sendo especulado. Inclusive o Pesolano, cara, tem mais cinco jogos lá na Espanha. Ele está em segundo lugar, tá? Classificam dois para a La Liga, para a primeira divisão da Espanha. O campeonato só acaba em junho. Duvido que a 777 vai coçar o bolso para trazer o Pesolano. Seria um bom nome, eu gosto, tá? Fez um bom trabalho no Cruzeiro. Mas, irmão, ó, não acredito que venha não, porque o Vasco não vai pagar a multa, tá? Ele não vai querer também, duvido, cara. Está para subir, vai conseguir o acesso. Por quê, né? Por que que... Acesso é uma conquista para o treinador. Vai ficar marcado lá na Espanha como treinador que levou o time da Série B para a Série A. Não vai vir antes. Mesmo se a 777, pensando bem, né? Mesmo se a 777 quisesse pagar a multa, o próprio treinador não ia querer vir. E aí o Vasco não tem esse prazo, né? O Vasco vai esperar, irmão? O Vasco vai esperar até o mês de junho, um mês e meio? Não tem condição nenhuma de esperar. E aí, nomes na mesa, né? A imprensa baiana está dizendo que o Vasco está conversando com o empresário do treinador do Vitória da Bahia, tá? Léo Condé, tá? A imprensa baiana dizendo que o Vasco abriu negociação para ter o Léo Condé do Vitória da Bahia. A imprensa também falando que o Vasco sondou o treinador do Santos, o Fábio Carilli, né? Oferecendo aí um contrato aí de 3 anos. Se esse Carilli também sairia do Santos. Muitos nomes na mesa. O treinador português Carlos Carvalhal também está sendo especulado para ser o técnico do Vasco. São vários nomes, né, irmão? Vários e vários nomes. Mas espero que não vire uma novela, tá? O Vasco precisa e muito, precisa e muito de um novo treinador, tá? Ontem a gente viu o Rafael Paiva no comando, né? O treinador interino. Cara, ele não conseguiu acertar o time nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Ele montou ontem um esquema com 5-2-3. Eram 5 na defesa. O Paulo Henrique, Rojas, Maico, Léo e Piton. São dois volantes protegendo essa defesa ainda. Hugo Moura e Matheus Carvalho. E aí três atacantes. David, Rayan e Verrete. Só que é o seguinte. Os atacantes estavam lá na frente e os volantes aqui atrás. Cara, tinha um buraco enorme do meio de campo pro ataque. O Vasco não conseguia atacar, só chutão. Não funcionou. Tinha que ter recuado um pouco o David pro meio de campo. E adiantado um pouco o Matheus Carvalho pro meio de campo, né? E aí talvez funcionaria essa ligação de meio pro ataque que não funcionou no primeiro tempo. Foi um esquema do treinador interino Rafael Paiva. Segundo tempo ele mudou. Só que ele mudou pra um 5-4-1. Ele colocou mais gente no meio de campo pra fazer essa ligação pro ataque, né? A gente ficou com uma linha... Continuou a linha de 5, os mesmos jogadores. Mas aí tivemos as trocas, né? Tirou o David e o Rayan. Tá? Pra colocar Adson e Rossi no meio de campo. Tá? Com o Esforza e Galdames ali na volância. E aí o Verrete ficou sozinho na frente. Adiantou? Não adiantou, não funcionou. Trouxe mais gente pro meio de campo pra fazer jogada de ataque. Mas o Verrete sozinho na frente não dá, né, irmão? Então o treinador com que ele teve na mão ontem não conseguiu montar um bom esquema pro Vasco jogar. O Vasco empatou, irmão, ó. Na sorte. Na sorte. Tá? Teve pra tomar gol no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo os times deram uma caída, né? Fisicamente o Vasco, óbvio, tava sem a bola, ia cansar mais rápido do que o Fortaleza. Agora o Fortaleza cansou também bastante pro segundo tempo. Acabou que o resultado foi bom. Muito bom. Copa do Brasil. Empatar fora é bom. Agora decide em casa, né? Mas o time não foi bem. Não foi bem. Importante falar isso. Precisa logo contratar esse treinador. O treinador chegar, colocar a ordem na casa. O campeonato brasileiro tá aí, tá passando. Tá? Vamos pra quinta rodada no domingo. Vasco, Atlético Paranaense, fora de casa. Jogo dificílimo. E ainda pra complicar, arbitragem, né? O Daronco, o Anderson Daronco vai ser o árbitro. E o quarto árbitro, sabe quem é? O Hilton Pereira de Sampaio. Meu amigo, que dupla, hein? Que dupla estará trabalhando nessa partida entre Atlético Paranaense e Vasco. Nossa, irmão do céu. Então, espero que o Vasco acerte logo esse treinador pra botar a ordem na casa e a gente voltar a pontuar nesse campeonato brasileiro. Porque daqui a pouco, irmão, tá passando sufoco. Tá? Daqui a pouco tá passando sufoco. Enquanto isso, no associativo. Associativo não emitiu o balanço. Tá colocando a culpa na gestão do Salgado. Gestão Salgado largou o clube de mão, sem documento financeiro, sem nada. Salgado tá respondendo de lá. Diretoria atual respondendo daqui. Esse aí é o Vasco associativo. Essa aí é a política do Vasco, tá? Por isso que a gente ficava desesperado na época, querendo que o clube se tornasse SAF. Cara, mas na mão da 777 também não tá legal, né? Meu amigo, tem que torcer. É pra 777 meter o pé, vender pra um árabe, vender pra quem tem a grana mesmo, para botar ordem na casa, meu amigo. A gente precisa colocar ordem na casa. 777 não faz uma boa gestão. Isso tá já esfregado na nossa cara. Uma empresa que, inclusive, passa dificuldades financeiras em outros casos, né? Em outros cases aí, mundo afora. E agora, além dessa gestão conturbada, tem a questão do treinador que precisa resolver pra ontem. Se não, irmão, é Série B, tá? Tente trazer o treinador, botar ordem na casa e melhorar aí a questão de ambiente e também de resultados. Parceiro, comenta aqui, irmão, quem é o seu treinador preferido? Quem desses nomes todos que foram especulados? Não adianta você falar Luxemburgo, nem foi especulado. É Fábio Carilli, do Santos, é Léo Condé, do Vitória, é o Pepa, ex-cruzeiro, é o Pesolano, ex-cruzeiro, é Filipão, né? Filipão, tá sendo especulado também. Dentre esses nomes, qual é a sua preferência pra assumir o comando técnico do Vasco? Comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.